Disseram Disseram que a tristeza não tem fim A minha teve sim, a minha teve sim Disseram que ela veio pra ficar Mas no meu coração ela não vai morar A tristeza foi embora Pra dar lugar à saudade Meu amigo esquecimento veio agora Me traz ser felicidade Se a tristeza não tem fim A minha teve sim, a minha teve sim Disseram que a tristeza não tem fim A minha teve sim, a minha teve sim Disseram que ela veio pra ficar Mas no meu coração ela não vai morar A tristeza foi embora Pra dar lugar à saudade Meu amigo esquecimento veio agora Me traz ser felicidade Se a tristeza não tem fim A minha teve sim, a minha teve sim A minha teve sim Obrigado.